O Tainá Costa O Tainá Costa, solta a ousadia Ainda me bala, é só o básico É só bota, 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 bota Tá aí na costa, tá na casa, quem tá parado balança Que isso aqui é brega, fangue, culpa assim que geral dança E quando essa toca, a galera toda grita Ô, tá aí na costa, solta a ousagia Ô, tá aí na costa, solta a ousagia Aí, Dani Bala, é só o básico É só bota a botadinha na boneca da novinha Só saca a sacadinha na boneca É só bota a botadinha na boneca da novinha Só saca a sacadinha na boneca É só bota a botadadinha Só saca, 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 sacadinha É só bota a botadadinha É só saca, 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 sacadinha